Jornais, revistas, programas na televisão. Nos mais diversos veículos de difusão de conhecimento e informação, o termo obesidade é presença constante. Só em maio de 2017, o termo obesidade gerou 8.1 milhões de hits no Google. Além disso, ao longo da história da medicina, já foram publicados mais de 260 mil artigos científicos a seu respeito. Mas afinal, por que as pessoas se interessam tanto por esse tema? A principal razão é o rápido aumento do número de pessoas com obesidade no mundo. Somos hoje 7.5 bilhões de pessoas habitando a Terra, das quais 600 milhões têm essa doença. Nos últimos 50 anos, enquanto a população da Terra dobrou, o número de pessoas com obesidade aumentou em 30 vezes. Uma verdadeira explosão na prevalência mundial de obesidade. Praticamente todo mundo tem algum parente ou amigo com excesso de peso. A obesidade é o resultado da combinação de dois fatores. O aumento da quantidade de calorias que se adquire com a alimentação e a diminuição da quantidade de calorias que se gasta com a atividade física. Assim, de forma bem simplificada, podemos considerar que uma pessoa pode vir a ter obesidade se comer muito e se se exercitar pouco. Muitas vezes, a culpa para esse comportamento não é da pessoa, mas da forma como a sociedade evoluiu nos últimos anos. Trabalhar em escritórios e comer fast food se tornou um símbolo do desenvolvimento econômico e social. Um símbolo do ser humano moderno e este é exatamente um dos estilos de vida que mais favorece o desenvolvimento da obesidade. Infelizmente, apesar de inúmeras campanhas e grande disseminação de informação a respeito da obesidade, as coisas não estão melhorando. A Organização Mundial de Saúde prevê que o número de pessoas com obesidade deverá dobrar dentro dos próximos 20 anos. Ou seja, a obesidade é a doença do século XXI. Ter essa doença não é uma questão estética. Significa aumentar consideravelmente a chance de se adquirir uma série de outros problemas de saúde. Significa aumentar a chance de ter uma menor qualidade e expectativa de vida. As doenças que mais se associam à obesidade são o diabetes, a hipertensão e a dislipidemia. E como consequências dessas doenças, as pessoas podem sofrer ou vir a óbito mais cedo devido a infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, insuficiência renal ou outros problemas na circulação do sangue. A obesidade também está associada a alguns tipos de câncer, como o câncer do fígado e o do intestino grosso. Assim, ao desenvolver a obesidade, uma pessoa passa a conviver com um grande risco que afeta de forma bastante abrangente sua saúde. Concluindo, a melhor forma de combater a obesidade é evitando que ela se desenvolva. Para tal, desde cedo na vida, deve-se adotar uma alimentação saudável e praticar ao menos um pouco de atividade física. Para aqueles que já têm essa doença, existe uma série de tratamentos que vão desde abordagens comportamentais, ou seja, tratamentos que têm por objetivo modificar os hábitos alimentares e estimular a prática de exercícios físicos, ou até tratamentos com medicamentos ou cirurgias. Infelizmente, muitos conceitos e recomendações equivocadas a respeito da obesidade são publicados com frequência em revistas, sites e blogs. Portanto, o compromisso do blog Sobrepeso é levar conceitos atuais e cientificamente corretos a respeito da obesidade, além de outras diversas doenças que a acompanham, de forma acessível para toda a população. Esse vídeo foi feito a partir do texto elaborado pelo médico Dr. Lício Veloso, o qual é professor de medicina na Unicamp. Para mais informações, acesse www.sobrepeso.com.br